Você tem dúvida sobre o que exatamente escrever na bio do seu Instagram? Se sua resposta foi sim, então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te apresentar o método MPB. Sim, com esse método vai ficar muito mais fácil você saber o que escrever na sua biografia. E claro, você vai escrever algo que faça com que você atraia novos seguidores diariamente. Olá, eu me chamo Rani Dias e nesse canal aqui você encontra tudo sobre produção de conteúdo para divulgar os seus produtos e serviços nas redes sociais. Você já entrou em algum perfil do Instagram e não entendeu muito bem do que se tratava aquela conta e logo saiu? Comigo já aconteceu isso e eu logo saí daquele perfil porque eu não estava entendendo do que se tratava, né? Como é que aquele perfil iria me ajudar? Para que isso não aconteça no seu Instagram e você afaste os seus potenciais clientes, você precisa colocar na biografia do seu Instagram três elementos sedutores. Antes de te apresentar quais são esses três elementos sedutores, falar mais sobre o método MPB, eu quero te lembrar que na descrição desse vídeo tem dois links importantes para você. O primeiro link é o material gratuito para você baixar, que é o checklist do conteúdo organizado. Eu preparei esse checklist para você que está totalmente desorganizada na criação de conteúdo. E o segundo link é o do meu curso completo, o conteúdo apaixonante. O método que você precisa seguir passo a passo para criar conteúdo nas redes sociais e assim divulgar os seus produtos e serviços e atrair novos clientes. O que é a biografia do Instagram? A biografia do Instagram é um espaço com 150 caracteres para você escrever de forma resumida naquele espaço do que se trata o seu perfil. Essa é a função básica da biografia do Instagram. Essa parte do perfil fica logo abaixo da nossa foto e é aquilo que o seguidor, o potencial seguidor, se depara assim que entra na sua conta, assim que entra no seu Instagram. Por isso que é tão importante que o que você escreve ali fique bem claro, fique bem objetivo para quem entra na sua conta. Porque em questões de segundos, as pessoas vão decidir se vão te acompanhar ou não. Ah, leu a bio, gostou do que leu ali, ela vai para os stories, ela vai para os destaques, ela desce para ver o feed. Então precisa estar bem claro o seu texto, ficar bem clara a mensagem, o objetivo do seu Instagram. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser um tutorial bem rápido na tela do meu celular para eu te mostrar onde fica a biografia e como que você muda a sua biografia de acordo com o método que eu vou te ensinar aqui. E a segunda parte é justamente falando sobre o método, para você saber o que escrever. Mas agora vamos para a primeira parte do vídeo, que é o tutorial na tela do meu celular. Olá, estou aqui no meu feed do Instagram. Vou te mostrar como é que você faz os ajustes, como é que você muda a sua biografia. Então a biografia é o que está aqui logo abaixo da minha foto. Então ela é constituída da parte em negrito, que eu coloco ali o meu nome. Então o meu arroba é honeydiasoficial. Ali eu aconselho que nessa parte negrito você coloque palavras-chave ali do seu nicho para você ser encontrada. No meu caso eu coloquei ali honey, que é o meu nome, e marketing de conteúdo. Logo abaixo que você vai colocar o texto. Então você vem aqui em editar perfil. Aí aqui você vai ajustar o seu nome, o seu nome do usuário, você vai colocar o seu link na bio. E aqui a bio de fato, que é o tema do nosso vídeo. Então nessa parte aqui, eu cliquei em cima e eu consigo digitar e escrever tudo o que eu quero, as informações que eu quero sobre o meu perfil. Para a pessoa que entrar aqui saber sobre o que se trata esse Instagram. E ele tem 150 caracteres. Eu coloquei aqui emojis, mas eu ainda não cheguei a extrapolar o número de caracteres. Eu ainda teria mais quatro. Mas aqui você precisa ser realmente objetivo. Então continua comigo nesse vídeo para você saber exatamente o que escrever. Então escreveu tudo bonitinho? Você clica em concluir. Beleza. Depois concluir novamente. Vamos agora à segunda parte do vídeo. Que é você saber exatamente o que escrever. O que você vai levar em consideração. Eu peço para você seguir o método MPB, que vai ficar muito mais fácil. O que significa essas letras? M de motivo, P de pessoa e B de bandeira. Vamos começar pelo N. M de motivo. Motivo pelo qual o seu Instagram existe. Então aqui, para você saber, para você encontrar, melhor dizendo, uma frase que vai se encaixar nessa parte do método, do motivo, você pode se fazer as seguintes perguntas. Qual o motivo do meu Instagram existir? Como que as pessoas serão ajudadas com o conteúdo do meu Instagram? O que as pessoas irão encontrar nessa conta? Qual a finalidade do meu Instagram? Então o seu trabalho agora é responder essas perguntas que eu levantei aqui. E sintetizar o motivo em uma frase. Mas sempre levando em consideração essas perguntas. As respostas dessas perguntas. Eu sempre vou dar exemplos aqui, tanto do M, do P e do B. De acordo com a minha biografia. Para você adaptar para o seu Instagram, para a sua biografia. Então o motivo. Quando eu pensei em uma frase para sintetizar essa parte do método, eu coloquei da seguinte forma. Mostro como criar conteúdo nas redes sociais. Por quê? Esse é a principal razão. Essa é a principal finalidade da minha conta no Instagram. Mostrar para as pessoas como que elas podem criar conteúdo nas redes sociais. Como que elas podem criar conteúdo no feed do Instagram, nos stories, no YouTube. Em qualquer lugar na internet. Eu particularmente não gosto de colocar a palavra ajuda. Ah, eu ajudo você a fazer tal coisa. Eu te ajudo a fazer tal coisa. Não. Eu te mostro como criar conteúdo nas redes sociais. Agora, você quer vir comigo? Você quer ver como que eu mostro? Então você pode continuar ali no conteúdo gratuito. Ou vir para minha consultoria. Ou entrar no meu treinamento completo. Então, portanto, o motivo é basicamente ali o assunto que você aborda no seu Instagram. Então eu falo sobre criação de conteúdo. Então, mais uma vez. Mostro como criar conteúdo nas redes sociais. Então, pensa aí. Dá um pause nesse vídeo. Pensa aí na frase que vai sintetizar essa parte do método. O N. O seu motivo. Agora vamos falar sobre o P. O P se refere à pessoa. Então aqui, agora é a hora de você falar sobre a pessoa que está por trás do Instagram. É para falar sobre a pessoa que manifesta o seu conhecimento nessa conta do Instagram. Então, uma dica que eu posso te dar aqui. É você, na hora de pensar nessa frase que vai se relacionar ao P. Ao P de pessoa. É você colocar alguma característica sua. Algum acontecimento que você quer que as pessoas sempre lembrem de você. Que associem a você. Então, no meu caso, por exemplo, eu coloquei assim. Sou professora e amo ensinar. Qual foi o meu raciocínio na hora de colocar essa frase? Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu fazia jornada dupla. Eu trabalhava como professora de química e como afiliada. E eu trouxe muito essa minha característica de professora. E é algo que eu também gosto muito, né? De ensinar. Eu gosto muito ali de fazer os aulões e compartilhar a tela. Bem mesmo essa pegada de professora. É uma característica minha. Eu gosto muito de compartilhar o meu conhecimento dessa forma. Então, eu sempre faço slide. Eu faço mapa mental. Eu dou muitos exemplos. Então, é muito essa característica do ensinar. Do ser professora. E muitas pessoas que me conhecem e continuam me acompanhando. Se identificam justamente com essa minha característica. Várias e várias vezes as pessoas falam. Eu gosto muito da sua didática. A didática da Honey é muito boa. Então, eu procurei uma frase que associasse a tudo isso, né? Quem é a pessoa que está por trás daquela conta? Quem é a Honey? Sou professora e amo ensinar. E o B? O B seria de bandeira. Qual é a bandeira que você levanta? Aqui você vai falar sobre os seus valores. Você vai falar sobre as suas crenças. Se posicionar. Deixar bem claro o que você acredita dentro do seu nicho. Eu confesso que essa parte, né? O B de bandeira foi a parte mais difícil pra mim. Eu pensei, pensei várias vezes. Porque eu acredito em várias coisas dentro do meu nicho. E também eu não queria que ficasse igual a ninguém. Mas, finalmente, eu consegui encontrar uma frase. Que eu coloquei assim na bio do meu Instagram. O marketing de conteúdo é democrático. Parando pra analisar. Eu pensei, né? Algo que eu acredito muito. Que eu agora reforço várias e várias vezes. Se você quiser divulgar os seus produtos. Divulgar os seus serviços. Independente da forma como você trabalha. Você pode utilizar as redes sociais pra isso. Se você tem um celular com acesso à internet. Você pode começar a criar conteúdo no Instagram. Fazendo stories. Fazendo posts no feed. Fazendo live. Você pode gravar vídeos aqui para o YouTube. Então, você vai entregar conteúdo. Pra atrair as pessoas. Pra atrair o seu potencial cliente. E você não precisa ter uma super verba. Você não precisa ter muito dinheiro. Grandes equipamentos pra começar. É claro que conforme você vai crescendo. Você vai tendo mais verba. Você pode sim melhorando. Não só pode como deve. Claro que sim. Mas você consegue começar. Então, criar conteúdo. Tanto a pessoa que tem um orçamento alto. Que tem uma verba alto. Cria conteúdo. Tanto você. Que pode estar começando. E o seu orçamento é baixo. Então, eu acredito muito nisso. E é um poder que a gente tem em mãos. E acho fantástico. Um marketing de conteúdo ser democrático. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui pra você. É que a biografia do seu Instagram não é algo estático. Não é tatuagem. Que uma vez que você escreveu. Tem que ficar ela pra sempre. Não. Você pode mudar. Quantas vezes você quiser. Quantas vezes você for. Sentindo a necessidade de melhorar. De aperfeiçoar. Faça sempre isso. Ok? Ela está em constante movimento. Eu faço isso direto. Se você me acompanhar lá no meu Instagram. Você vai ver que o tempo todo eu estou mudando. Outra questão é. Ah, Anny. Preciso pular linha. Ou faço um texto corrido. Faça como você achar melhor. O que eu acho mais importante. É você seguir ali o motivo. Pessoa. E bandeira. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida. É só deixar aqui nos comentários. Até a próxima.